O Comando Nacional da Força Especial de Proteção Civil em Almeirim foi inaugurado esta sexta-feira, 10 de março, pelo Ministro da Administração Interna, José Luis Carneiro, e pelo Presidente da Câmara de Almeirim, Pedro Ribeiro, num investimento de 2,5 milhões de euros. É mais um equipamento no campus da Proteção Civil, onde já está o Comando de Operações de Socorro e a Base Logística Nacional. O edifício agora inaugurado está preparado para albrear três grupos de combate a incêndios e para desenvolver ações de treino de novos elementos. Para a inauguração, o Presidente do Município convidou o anterior Ministro, Eduardo Cabrita, que deu início ao investimento. As oportunidades foram surgindo. Expectativa estratégica, diz o Sr. General Presidente da Autoridade, acho que é um bom nome e, portanto, fomos criando as condições para que ele pudesse crescer e estamos a criar as condições ainda para que outras estruturas possam continuar a estar aqui, num sítio que é estratégico e onde também há esta vontade de colaborar entre a autarquia e a autoridade nacional. Tem sido uma parceria absolutamente estratégica esta que temos conseguido fazer aqui e gostaria de enaltecer e agradecer publicamente todo o empenho e a dedicação que o Sr. Presidente da Câmara de Almeirim tem tido neste domínio da Proteção Civil e tem permitido, de facto, edificar aqui um conjunto de capacidades muito importantes, não só na lógica da Força Especial de Proteção Civil, mas também da própria Autoridade Nacional de Emergência da Proteção Civil e, portanto, tem sido possível, de facto, criar aqui condições para que tudo o que se faça daqui para a frente se faça com mais capacidade, com outra sustentação e com outros tipos de condições. Bem-lá-ja a todos e aquilo que eu desejo é que aqui possam servir a vossa missão com muitos momentos de alegria. É isto que eu quero desejar. Boa tarde a todos e muito obrigado. Leia jornais em papel. Não seja antiquado.